Bora lá então pra Joinville, o David Sacramento tá com a gente aqui, ele está lá no centro de eventos Karl Hansen, onde acontece neste momento a vacinação também dos joinvilenses. E aí meu caro David, quem pode procurar o postinho de vacinação aí na região norte do estado? Vai David! Fernando, nesse momento a vacinação acontece aqui em Joinville para idosos com 66 anos ou mais. E nós podemos registrar aqui nesse momento uma movimentação bastante tranquila. Nós podemos ver aqui, não tem registro de fila novamente e essa movimentação tranquila está sendo registrada também em outros dias daqui de Joinville. Exatamente por não haver demanda espontânea, os joinvilenses já fazem um cadastro exatamente no site da Prefeitura daqui de Joinville e vem se vacinar com os seus documentos. Agora nós vamos falar de serviço, que aparece agora aí na sua tela exatamente as pessoas que poderão estar se vacinando aqui em Joinville. São idosos com 66 anos ou mais que já podem estar vindo até aqui na central de imunização do Centro Aventos Karl Hansen ou através de uma das unidades básicas de saúde da família que estão espalhadas em diversos bairros do município. Quem vier se vacinar não pode esquecer, claro, o documento com foto e a carteira de vacinação. Agora nós vamos atualizar a quantidade de doses que o município de Joinville recebeu nos últimos dias. Nós temos aí um total na nossa tela de 62.576 doses que foram recebidas aqui pelo município para aplicação de primeiras doses. Dessas já foram aplicadas 53.376 vacinas. Esse número, Fernando, representa 85,3% de primeiras doses aplicadas. E o município estima aqui um público total dessa primeira fase de 112.651 pessoas. Então isso significa que quase aí metade desse alvo, desse público-alvo que foi colocado nessa primeira fase já foi vacinado aqui em Joinville. É uma notícia boa, né? Volto com vocês no estúdio. Legal, David. Obrigado pela informação. Alô, Joinville. Informação vivo para você de como anda a vacinação na cidade com o nosso David Sacramento. Obrigado.